Olá pessoal, seja bem-vindo a esse vídeo, meu nome é Maicon Pérez e nesse vídeo a gente vai falar sobre um assunto que envolve o porquê que eu parei, literalmente parei de operar no Brasil, no índice, dólar, até mesmo juros, ações eu tenho ainda, mas é hold. Então por que eu parei e migrei para o Forex? Então vou falar qual que é os prós e os contras, na verdade os contras de vir para o Forex eu não vi ainda, para ser bem sincero, estou sendo bem sincero. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque me tocou um amigo meu, que eu passei para ele o operacional, ele estava operando e hoje ele migrou para o Forex, já tem um tempo, já ano passado ele migrou para o Forex, foi o mesmo tempo que eu e a gente trocando ideia ele comentou comigo, Eu falo, Maicon, você acredita que no Brasil eu só quebrei, cara, operando pelo Brasil? E fazendo as mesmas coisas no Forex, ele estava com 800 dólares na conta, já está com mais de 3 mil e já tinha sacado os 800, né? Então isso foi palavras dele, tá pessoal? Palavras minhas não, é dele. E ele falou assim, eu deveria ter ido antes e eu falo a mesma coisa, eu deveria ter conhecido o mercado direto de Forex. E eu vou te falar os prós, né? Que eu vejo, se eu lembrar de alguma coisa contra, talvez o contra seria o que? Um spread, né? Um spread não, é o spread, é o spread. Se a gente entra na operação muitas vezes ali negativo, essa é a única parte contra, mas isso caracteriza como uma corretagem. Se a tua operação for buscar bastante ponto, uma coisa do tipo, não tem o porquê você se estressar, né? Então vamos lá. Primeira coisa, né? A gente não paga emolumentos e taxa, que é os impostos. Isso é uma incógnita. Muita gente fala que não é isento e eu afirmo em dizer que é isento. Pelo menos até onde eu sei, até onde as pessoas que já entendem um pouco mais do que eu, bem mais do que eu me explicou, é o seguinte, você não precisa fazer a declaração, exceto a declaração daquilo que entra na tua conta, que isso aí você, de um jeito ou de outro, tem que fazer, né? Então é diferente, já, por exemplo, no Brasil, a gente opera, já tem um dedo duro, né? De um por cento e depois no final ali, acaba morrendo em vinte e cinco, ó, vinte e cinco a trinta por cento de imposto. Então tudo, ó, se você ganha cem reais, trinta reais é da corretora, né? É corretora, é B3 e o governo, né? Então, se a gente tem um sócio oculto, aqui não, aqui, por exemplo, ó, tô com um lucro aqui de trezentos e oitenta dólares. Esse lucro é meu, entendeu? Ah, vou sacar pra minha conta e deixar o dinheiro, isso aí, aí já é comigo, entendeu? Agora, no Brasil, isso aqui, ele já teria parte, né? Então me corrijam se eu estiver errado, tá, pessoal? Talvez eu sou um pouco leigo no assunto, pode me corrigir aí no comentário, mas se for algum detalhe errado ali, eu refaço o vídeo, né? Fazendo da maneira correta. Mas até onde pessoas que operam pesado, falou pra mim, falou, cara, cai fora. Você tem que ganhar muito dinheiro, tem estratégia pra ser muito lucrativa pra você ganhar dinheiro no Brasil. Foi essa a resposta dele. E aí eu fui migrando, né? Bem aos poucos, hoje eu sou cem por cento forex, né? E também cem por cento automatizado, né? Não faço mais operações manual hoje, tá? Mas até pouco tempo eu já fazia, tá bom? Então, a primeira coisa é a taxa. A segunda coisa que eu acho bem interessante é o quê? A alavancagem, né? Vocês estão vendo aqui, ó, 0,01, 0,02. Isso no Brasil não existe. Ou seja, isso aqui é um contrato dividido por 100. 0,01. Pra chegar em um contrato de índice, tem que ter 100 operações. Então, a minha alavancagem é minúscula. Então, com pouco dinheiro eu posso testar estratégias. Isso operando em conta real já. Nunca testei nada em simulador aqui. Nunca. Nunca fiz um trade no simulador. Só pra testar minha boleta aqui. Que é essa boleta que eu utilizava, né? Eu tava utilizando pra poder fazer as operações. Pra ver se ela tava funcionando. Compraram, venderem, etc. Tá bom? Inclusive, essa boleta aqui, ela tá disponível pra venda também. É baratinho, baratinho. Então, isso ajuda muito, né? No nosso psicológico. Porque, pô, você entra numa operação tranquila. O mercado vai contra você. Se você monta uma posição, se você se prepara pro pior, tá tranquilo. Entendeu? Você não precisa se estressar achando igual um mini índice ali. Que você comprava ali. Depois de um contratinho, o negócio já vinha. A conta ali já tava 30, 40, 50, 70, 80, 90, 100. Aí a tua banca, né? O teu capital na corretora é de mil. Dois mil. Pra cada contrato. Entendeu? Aí você já tá a 1% negativo. Poxa, meu. É muito dinheiro. 1% negativo numa operação. Eu acho muito dinheiro, entendeu? Não é nenhum trade, né? Nenhuma única entrada. Tipo assim, eu comprei aqui, né? Vamos supor. Aí aqui, tipo, já me deu menos 1%. Poxa, é muito dinheiro, pessoal. Ninguém vai sobreviver da bolsa com esses drawdown absurdos a longo prazo. Isso não é saudável nada. Nada. Você pode até ganhar dinheiro por um curto espaço de tempo. Mas depois o negócio vai começando a complicar pro teu lado, né? Emocionalmente não é saudável isso. Entendeu? Essas operações aqui, elas têm que dar 0,01%. 0,02%. 0,02%. Porque aí você se prepara. Aí você compra mais um aqui. O teu médio vem aqui. Aqui você sai com uma parcial. Lá você põe um lucro no bolso. Entendeu? Então você vai trabalhando o preço. É muito mais gostoso de operacionalizar quando você tem margem. Não sei se vocês assistiram o filme de Billions, né? Billions. A série. Depois vocês pesquisam aí. Chama Billions. É uma série muito legal, né? E tem um determinado ponto lá que o amigo do ex escuta uma jogada do ex. E aí faz o quê? Vai lá e compra tudo. O ex não erra, né? Isso pode ver. Acho que é a segunda temporada. O ex não erra. E ele vai lá e compra tudo que ele tem. O amigo dele escuta a jogada, né? Eles estão indo pra uma festa, né? E ele escuta a jogada. Tipo assim, pode comprar tal ação. Vamos supor que é Tesla, né? T-S-L-E-A. Pode comprar Tesla. Aí o amigo dele escuta e vai lá e compra o Tesla. Porém, dá um boró lá. Dá um negócio lá que eu não vou lembrar como que é. É que o cara que apostou junto com o ex. Mano, tipo, ele comprou 50 mil. Já estava, a margem dele já estava chegando no talo pra poder quebrar ele. Chegando a zero. E aí ele conta pro ex. Fala, ex. Eu escutei a tua jogada. Que não sei o que tem. Blá, blá, blá. E função. Então, quer dizer o quê? O dinheiro dele estava chegando a zero. Acho que era 250 mil dólares. Estava chegando a zero. O que ele faz, o ex? O ex liga na corretora. Pega o ID da conta do cara. E fala pra liberar a margem. E fala, segura essa operação. Não sai dela antes de tal hora. Ele fala um negócio assim. E aí o mercado vai o quê? Passa do zero dele, provavelmente, e volta e dá dinheiro. Então, isso acontece o tempo todo com o mercado. O tempo todo. Se você tiver uma estratégia baseada em Fibo mesmo, você vai entender tudo isso perfeitamente. O mercado é o quê? Máxima, mínima, 50%. Aqui, máxima, mínima, 50%. Ele faz isso no macro e ele faz isso no micro. Entendeu? Se você parar aqui, máxima, mínima. Está vendo? Essa projeção. Onde está o 50%? Nessa região. Onde o mercado veio aqui. Está vendo? Quase relando aqui. O mercado é isso o tempo todo. Pode puxar. Mínima, máxima. Onde está o 50%? Está aqui nessa região. Ó, se ele não vem em 50%, ele vem em 25%. É fração. É Fibo. O tempo todo. A máxima, mínima, 50%. Entendeu? O mercado é isso o tempo todo. Então, o quê que acontece? Quando você tem margem, você tem grana para trabalhar, velho. Entendeu? Você não vai ficar ali, tipo, ah, estou assustado com o mercado. Que não sei o que tem. Não, você não vai ficar assustado com o mercado. Entendeu? Porque você vai andar com ele e não contra ele. E não adianta, cara. Isso ninguém muda na minha cabeça. Eu tenho cinco anos fazendo isso. Infelizmente, eu sou até ignorante para esse assunto. O cara chega em mim e fala, não, eu estou ganhando dinheiro com mil reais. Você fica, ah, você não vai viver da bolsa com mil. O primeiro ponto é esse. E outra, velho. Você vai ter muita surpresa na sua vida ainda. Entendeu? Eu falo, operar grande, né? Operar para ganhar dois, três mil reais num dia. Entendeu? Fazer um financeiro melhor. Não para você ganhar cinquenta, cem reais. Você não vai te deixar rico. Entendeu? Não vai. A longo prazo. Estou falando coisas a longo prazo, né? Me perdoe até um pouco da ignorância. Outro ponto positivo. Vamos lá. Vou pegar aqui. Outra plataforma. Vou tirar isso aqui. Vai ficar melhor. Se não, vou ficar apertando os botões aqui. Ela vai ficar identificando como compra e venda. Outra coisa interessante. Dormir posicionado. Cara, e outra coisa. Sem mudar a alavancante. A gente paga o swap. O que é swap? Swap é meio que um aluguel por você estar dormindo posicionado. Vamos resumir nisso. Tá bom? Aqui é um detalhe um pouco a mais. Se você está dormindo no swap do teu país, né? Do teu país de origem, né? Olha o decade, né? Então, na Austrália, se você está dormindo posicionado, comprado na Austrália e vendido no Canadá, você ganha swap. Se você faz o inverso, aí você perde swap, entendeu? Então, isso varia muito, tá bom? Então, eu não vou entrar nesse assunto. Mas, basicamente, pagar um aluguel para dormir posicionado. O aluguel é barato, entendeu? Tipo, é muito barato. Compensa muito. Para você ter ideia aqui, eu posso mostrar para vocês aqui. Vou deixar aqui. Daqui a pouco ele muda e eu mostro para vocês o que seria um swap. Vamos lá. Então, basicamente, é dormir posicionado e pagar um aluguel por isso. Então, essa é a única desvantagem. E que eu nem acho desvantagem. Porque se for dormir posicionado no mini índice, a margem sai de R$100,00 por contrato para R$2,500,00. Até onde eu sei se não mudou. Então, isso também não compensa. Não compensa. Se eu dormir um contrato posicionado, se eu tenho R$1.000,00 na conta, você já não pode dormir posicionado. Aqui, se você está operando com um contratinho e você tem R$1.000,00, você vai dormir posicionado. Porque é só o aluguel que você paga. Entendeu? Então, isso já me quebra um monte de barreiras. Outra coisa muito interessante. Isso daqui. A diversidade de ativos que você tem para operar. Nossa Senhora. Pelo amor de Deus. É muita coisa. O cara fala. Meu, não está dando minha estratégia ao DUSD. Cara, tenta no caso de CHF. Ah, não está dando no caso. Não, tenta no outro. Não está dando tanto no outro. Cara, vai dar. Alguma coisa aqui vai encaixar a sua estratégia. Porque tem as moedas menos voláteis, que seria a UD, Canadá, Nova Zelândia. Essas moedas, elas são as menos voláteis. Aí tem as mais voláteis. Euro, USD, né? Então, Euro, USD e GBP. Então, teu ativo, tua operação encaixa em coisas mais voláteis. Vai aqui. Menos voláteis. Vai aqui. Entendeu? Então, você tem aqui só uma diversidade. Aí você pode pegar AUD com NZD, CAD com NZD, NZD com AUD. Então, tipo assim, aqui você tem uma arbitragem também. Então, outro ponto muito interessante que eu acho de estar operando a diversificação. E o que eu mais sou fascinado, que é o que mudou a minha vida, literalmente, em todos os aspectos, desde faturamento até paz, né? Para deitar e dormir e ter tempo de eu fazer as minhas coisas. Tipo, poder ir na academia na parte da tarde. Hoje eu faço academia de tarde, entendeu? Tinha que levantar de manhã, ir na academia, voltar, acompanhar mercado e tal. Não, hoje eu não faço nada disso. É o que é a automação. Vamos ver se já migrou aqui. O que é o swap, pessoal? Vamos lá. Está vendo aqui? Está vendo? Por quê? Eu fiquei um dia posicionado. Um dia e 14 horas. Aí ele me deu swap. Opa, R$0,76. Está vendo? Então, tipo aqui, a gente finalizou em drawdown. Vamos pegar aqui as operações com lucro aqui para a gente ver, né? Aqui e tal. Deu R$370. Eu paguei R$2,83 de swap. Paguei R$6 e pouquinho, mas ganhei R$300. Paguei R$8. Entendeu? Aqui tem o swap cambial. É aquilo que eu falei para vocês. Está vendo? É descontado aqui o spread e o swap na operação. Então, eu paguei R$1,16 por essa operação. Ganhei R$212. Eu paguei R$1,16. Olha que loucura. Eu paguei R$2,83 para ganhar R$370. No Brasil, a gente pagaria aqui pelo menos R$37,70. R$80 dólares nessa operação. Olha, eu paguei R$2,80. Entendeu? Então, tem swap mais caro? Tem, porque eu fiquei mais tempo posicionado. Olha aqui. O máximo que eu paguei de swap foi R$11,20. E aí, deu um stop loss aqui de R$121. Por quê? 12 dias posicionado. Entendeu? Então, eu tenho todas essas estatísticas aqui do meu operacional. Lembrando que também tem a curva de capital aqui, desde 2010. Então, viu quantas vantagens que tem? Aí você fala para mim, me fala uma desvantagem de estar operando Forex. Talvez a pessoa não conseguisse se adaptar ao Fórmula. Ao spread. O que é o spread? Vou explicar rapidinho. Imagina que o mercado está aqui. E você compra. Então, o candle está aqui no momento. Está aqui. O candle está aqui. Está formando ele. Ele está com a barra aqui em cima. Aí você clica em comprar. Quando você compra, você vai estar comprando aqui. Mas você entra negativo. Por exemplo, alguns pips. Você entra com 0,01. Você entra 3 centavos negativos. Você entra menos 0,03 centavos. Isso. Esses 3 centavos é a taxa da corretora. Entendeu? Então, ou seja, você comprou aqui. Ele te joga aqui na compra. Entendeu? Então, esse buraquinho aqui. Esse aqui é o spread que a gente chama. Spread que você paga para a corretora. Então, você entra negativo em uma operação. Muita gente reclama disso. Mas é porque tem muitas estratégias scalper. Como a minha não é. Mano, está tranquilo. Te juro. Eu compro aqui. O negócio começa a me dar dinheiro. Na hora que ele está aqui. O mercado. Ele começa a me dar dinheiro. E aí a gente vai com o preço. Vai embora. Entendeu? Então, foi muito de boa para mim isso aqui. Não tem frescura. Agora, para quem é scalper, realmente a tua estratégia fica sensível a esse tipo de estratégia. Então, é tantas vantagens que eu quero ajudar as pessoas a vir para esse mercado. Porque aqui, cara, é surreal o negócio. E hoje está muito automatizado. Hoje eu transfiro para a minha corretora por Pix. Utilizo a RoboForex. Muito, muito, muito bom mesmo. Eu tenho saldos maiores lá na conta. Eu confio. Eu tenho 370 de lucro aqui nas suas operações. Eu não vou mostrar saldo aqui não. Mas é conta real. Está vendo? Conta Pro. E tem a conta Pro Ascent ainda. Que é um assunto de outro vídeo. Está bom? Então, são N vantagens para você estar operando no Forex. Então, eu recomendo realmente. Vocês que estão querendo entrar. Está instigado a operar manual. Eu já não opero mais manual. Eu tenho 16 softwares aí, né? Operando para mim. Cada um com assertividade, né? E lucratividade diferente um do outro, né? Um gerenciamento diferente. Mas, eu gosto de dizer que isso tudo me ajudou para caramba, né? Conhecer o mercado brasileiro e vir para o Forex. Cara, isso para mim não tem preço. Não tem preço mesmo. Porque eu entendi que aqui, além de não poder ser manipulado, porque gira muito dinheiro no Forex. Vocês não têm ideia. Muito dinheiro no Forex por dia, né? É o maior mercado do mundo. Nada se compara a Forex. Nada. Não tem, né? A gente está operando moeda mundial. Pares de moeda mundial. Então, são N vantagens, pessoal. Eu recomendo mesmo. Eu mesmo estando operando agora por software, né? Inclusive, se você quiser saber mais aqui na descrição do vídeo. Tem site. Tem vídeo explicando. Tem tudo. Eu recomendo vocês realmente estarem migrando também. De verdade. Coloca 100 do alinhão. Vai brincando, sentindo, entendeu? Coloca a tua estratégia para rodar. Porque isso vai te ajudar para caramba, tá bom? E se você ainda não tem tempo operar ou não tem, só está perdendo grana. Coloca no software nosso também que a gente tem. Que não é assunto do vídeo, mas na descrição do vídeo aqui tem mais explicações sobre esse assunto. Beleza? Espero que tenha te ajudado esse vídeo. De verdade mesmo, de coração. Caso vocês tenham alguma dúvida relacionada ao nosso software. E queira fazer parte também. É só entrar em contato. Tenho meu contato aí na descrição do vídeo. E qualquer dúvida eu estou à disposição. Beleza? Um grande abraço. Tchau, tchau.